O lugar onde aconteceu o acidente ainda está sinalizado. A vítima, Maria Rosa da Silva, tinha 73 anos e foi atropelada por um homem que supostamente estava bêbado. Depois da batida, ele não prestou socorro. Por volta das 7 horas eu acordei pelo meu esposo me chamar, quando ele falou que tinha sido uma senhora que tinha sido atropelada. Aí logo eu levantei, vim dar uma olhada, ela já tinha acabado de falecer, porque a pancada foi muito forte que o carro pegou ela. Ela era uma senhora que sempre passava aqui, todas as manhãs cedo, fazendo a caminhada dela. A Avenida Anerópolis é bastante movimentada, aqui há uma subida seguida de uma curva acentuada. Apesar disso, testemunhas disseram que o motorista estava em alta velocidade, ele bateu com a roda no meio fio neste ponto aqui e saiu arrastando por uns 3 metros, onde atingiu a Maria Rosa neste ponto aqui. Ela sempre fazia caminhada, todos os dias, como eu estou aqui agora, rente ao meio fio. Depois que o corpo dela foi atingido, ele foi arremessado contra essa pilha de tijolos que está aqui e depois o corpo caiu na rua, uma distância de aproximadamente 25 metros. Um taxista que vinha atrás viu tudo e ele teria conseguido pegar a placa do carro. Eu acho que foi prudência, porque assim, pelo senhor que relatou também que viu tudo, o taxista, falou que quando ele foi para dar a volta à esquina abaixo que tem ali, ela estava vindo aqui ao lado do meio fio. Aí, quando ele foi dar a volta, acho que ele perdeu o equilíbrio, ele estava na velocidade muito grande. Aí, foi a hora que ele foi e pegou ela e atropelou. E aí, como a pancada foi tão grande, ela chegou quase aqui na porta da minha casa.